As bombas atômicas e mísseis e coisas tais, quando o mundo inteiro, os comediantes da televisão e rádio e coisas tais, estão assobiando e cantando, contando piadas sujas e dizendo palavrões e as coisas horríveis que nem mesmo deviam ser permitidas e todas as revistas e coisas tais, estão abarrotadas de mulheres imorais, nuas e tudo mais, tentando apaziguar a mente, tentando acalmá-lo, faz-me lembrar de um menino sobrando na escuridão, passando pelo cemitério, tentando fazer-se pensar que não está com medo, você está morrendo de medo e sabe disso, você sabe que está para entrar em juízo e está vindo, porque você blasfemou o Espírito Santo e rejeitou o Jesus Cristo ressuscitado, exatamente, seus olhos estão fechados, eles não sabem disso, Sodoma e Gomorra. Música 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 Música